Bom dia, bom dia meus inscritos, tudo bem? Olha o grande tempo bonito aqui, olha o tempo maravilha, olha só, um solzão para nós chegando e aí nós estamos mostrando aqui o começo desse vídeo a nossa escada milagrosa para quem nos acompanha sempre no canal, antes de mais nada bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir o canal mais tarde, a Ana botou uma plantinha ali, que planta é essa aí Ana que você botou aqui? Essa ali, bom dia gente, bom dia Ana está aqui conosco, é um ficus, não sei qual espécie, é um pé de ficus, não sei qual espécie, ah, estou chamando ele de Harry Potter, ah é? Olha só que barato pessoal, tudo bem então? Pessoal, esse vídeo com certeza nós vamos baixar na segunda-feira, tá certo? Hoje é domingo, já tem um vídeo que vai aparecer às oito horas da manhã, porque na semana eu tenho trabalho e não vou ter muito tempo de fazer vídeo para vocês, então vamos tentar fazer uma série de chamada de vídeo para vocês, deixar preparados, está chegando aqui, a Ana está preparando ali, um trabalho que eu vou mostrar a vocês, enquanto isso vocês vão vendo aqui, o nosso, ó amor, tem plantinha caída aqui ó, ali ó, tem aqui uma caída, quer ajeitar, aqui ó, no meio aqui ó, aqui ó, bem aqui no meio, ela está grande, já, leva ela logo para ajeitar ali na mesa aí, meu filho, aí é um probleminha a mais, é? É, a gente deixa para uma outra oportunidade, tá, e essa aqui que está com florzinha é qual? É a mamilaria bocaçana, olha a mamilaria bocaçana, bateu o solzinho, ó o rosinha, aqui está ao lado dela também, ali ó está a bocaçana, parece que está, está, será que está, é porque o sol está batendo aqui? Esse sol dessa hora é maravilhoso, maravilhoso, até para nós, ai ó, bocaçana, então tem as plantinhas ó, essa aqui que eu gosto ó, então aí a vai, a Ana vai botar mais coisa aqui, tá certo? Até lá em cima, temos que fazer uma logística, ó, essa aqui também está bonita, a Ana está preparando, já vou, isso aqui também está bonito, ó pessoal, ó meu gostosão lá, que produz para caramba, tá certo? Ah sim, quem viu o vídeo passado, a Ana já está, botou alóis, já está dando cor, né Ana? Ó, as alóis aqui ó, já está dando cor, ó, está vendo? Que ela perder as cores, perdemos várias, várias plantinhas ó, está dando cor já, com certeza, ali tem nosso monstrão, tem mais ali em cima, mas aí depois eu mostro para vocês, está certo? Aqui vou mostrar ali ó, uma plantinha lá da outra casa, está bom? Vão dando like, compartilhando, certo? Vai na descrição, ajuda o canal a crescer, ó, olhando aqui de cima, vocês estão vendo aí ó, ali, está certo? Vai bater sol agora, as coisas vão melhorar, já preparou Ana? Não posso ficar subindo escada, porque o joelho está, tem que fazer mais fisioterapiazinho um pouquinho, então é isso aí pessoal, um começo, ai, deixa eu descer aqui, não posso, realmente tem que fazer mais fisioterapia, pronto, agora, nós vamos, indo aqui, nossa mesinha aqui ó, pegando, pegando aqui ó, bastante, e a coisa está melhorando, então, para quem está nos seguindo, e quem está chegando, a Ana vai explicar um pouquinho, de umas comprinhas que ela fez, e ela está preparando, o substrato, Ana, fala aí do pessoal do substrato, que aqui é o saco do substrato, para tu falar, já tu sabe de qual? sim, 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 é porque na verdade, esse substrato que eu compro, não é, é um que vende nacionalmente, né, porque o pessoal chega no garden, compra os ingredientes, e sai fazendo, a, a mistura dos ingredientes, né, aí aqui, eu pego esse saco, que já está pronto, está com o substrato, pronto para cá, que tu, certo, nele tem, perlita, vai mexendo aí, para misturar, perlita, arroz carbonizado, você vai falando, eu vou misturando, me dá aqui, vai falando aí, que eu vou misturando, tem que misturar bastante, tá pessoal, tem que pegar lá no fundo, é, o Carolina soil, tem carvão, carvão picado, tem arroz, arroz não sei o que, arroz carbonizado, tem arroz, o que mais? Então, é tipo esse arroz aqui, certo, bota aqui para ver, o arroz carbonizado aqui, veja, vou jogar um pouquinho, já jogar um pouquinho, eu não sei o arroz, que vocês tem aí, na região de vocês, mas, sinceramente, esse aqui está carbonizado demais, é, cada um sabe, é uma maneira, isso aqui é uma, uma das maneiras, que nós chegamos, e está dando resultado, tá certo? Tem muita saúde, nossos cactos, nossas plantas, claro que tem uma, uma diferença, para cada, cada família de planta, e tal, ó amor, esse aqui, ó, esse aqui é o Carolina soil, ó Carolina soil, inclusive, eu coloco ele, para enraizamento, né, isso, dos cactos, bota aqui dentro, ele parece, uma espécie de, fibra de coco, né, tem uma mistura, específica, ele serve até, para botar, na, nas plantas, como é que eu diria, em filodendros, né, está bem misturado, aí, plantas de folhagem, está bem misturado, está bem misturado, ó, tem que misturar bem, pedrinhas aqui no meio, tem carvão, pedrinhas bem fininhas, sabe, e aqui, as perlitas, que são branquinhas, dessa vez, não tinha lugar, de eu ir comprar perlita, não tinha mais, é, inclusive, tem uma pedrinha, cadê, deixa eu pegar ela aqui, tem gente que tem dúvida, a respeito dela, das pedrinhas, é a, então, é isso aí, então, quando a Ana vai lá, vou mostrar aqui, ó, isso aqui, é umas, uns carros que estava em, em cavalo, tem essa aqui, tem essa, essa e essa, e está indo bem, está certo, aí agora, Ana vai voltar, essa pedrinha aqui, que é a de atomita, bota o saco aqui na frente, em cima, bota o saco aqui para mostrar, eu misturo um pouco, em cima, porque eu disse que ela é fungica, ela, é isso aqui, vira de frente, aumenta os fungos de raio, raízes, né, tá, isso aqui, gente, não é nenhum marketing, não é, vira ao contrário, pronto, aqui, ó, eu encontrei isso no Instagram, um rapaz, que inclusive, ele, ele tem coleções de, litops, certo, são aqueles cactuzinhos, mais complicados, é, cada um vai vazando, de uma maneira, que consiga, ter resultado, eu não coloco, muito dele não, tá, só por cima mesmo, então, inclusive, ele ajuda, a, a não ter umidade, também, que catu não gosta de umidade, né, tá certo, então, vamos lá, já ficou bem misturado, tá bem misturado, já, misturado, então, é isso aí, pessoal, tem que misturar bem, não é molhadinho, tá, é bem mais seco, que molhado, tá vendo, Ana, Ana preparou, não tem nada de molhar, depois, né, Ana, na que a planta tiver, molha, né, é, molha depois, depois, com o negocinho, ele quando chega do garden, ele chega um pouquinho úmido, mas essa umidade aqui, não tem problema não, Ana vai me fazer a descrição, vai na descrição, que nós vamos botar, esse, produto por produto lá, tá, você me ajuda, eu vou escrevendo, pro pessoal, quiser copiar, inclusive, já existe vídeo, não, se quiser tem vídeo, mas eu também nem sei, onde tá esse vídeo, desse nosso substrato, Ana vai preparar aqui um, tá, e aí, tem mais, tem mais cacto, que ela vai colocar, eu vou, vai fazer um, vai fazer um, vai fazer um, de alguns vasinhos, mais ou menos, que ela vai fazer, tem muita gente, que não acha interessante, esse tipo de vídeo, mas tem gente, que acha, é, que gosta, tem gente que gosta, e espera aí, que ela vai pegar um cacto, que tá, chegou essa semana, que tem vídeo passado, vocês vão lá, ó, a Ana pegou um aqui, que ainda não, não deu nem nome ainda, pra ele, que ela vai pegar, vai botar o nome, vou botar o nome, tá, mas é claro, que eu sei, o nome desse aqui, esse aqui, na verdade, é uma reposição, ó, a colher que eu uso, isso na verdade, é uma colher de cozinha mesmo, tá, é de mexer sul, tipo um gozador, você vai usar aquilo ali, aquele negócio teu ali, não vou, porque tá sem água, tá sem água, por que você não botou água, pra moça, a produção, porque eu não coloquei água, minha gente, a produção, produção, essa produção, não, vou chamar aquele cara, que tinha um programa, o, é o porteiro, não, qual o nome que falava, aquele lá, do, tinha um programa, chamava ele, produção, não sei qual é não, tu sabe, que era o Silvino, que fazia, caixa, cara, caixa, cara, cara, crachá, tá aí, quem tá sabendo, pronto, esse foi o primeirinho, qual o nome desse, você sabe, você disse? Sei, esse é um astrofito Brasil, astrofito Brasil, ó, eu aconselho a vocês a terem ele, não é um astrofito caro, tá certo, e outra coisa, ele não, não é muito apreciável, de sol, pelo menos no começo, certo, tem que tomar muito cuidado, porque o anterior, torrei o bicho, vamos fazer outro, vamos fazer outro, botar aqui, bota aqui, e aí você pega outro, bota aqui, bota aqui, vou mostrar ele aqui, pra galera, você pega outro, pega ali outro, eu posso até pôr pedrinhas depois, mas no começo, eu gosto de observar muito o sol, pega outro aqui, aí por isso que eu ainda não vou colocar pedrinhas, vamos fazer outro aqui, pra vocês verem, que esse, no fundo, eu não coloquei, tecido, tecido, geralmente eu pego de perfex, eu não sei se é esse nome que dão, porque eu acho que esse é o nome da marca, mas vocês estão entendendo, aquele de limpar fogão, é o perfex, pronto, Ana tem mais ali, vai envasar outro, tá certo? E aí vocês vão dando like, compartilhando, e a Ana vai ficando, vai envasar, depois nós vamos filmar eles todos, eles envasados bonitinho, Ana depois acho que vai botar pedrinha e tal, tá certo? Ó, esse bonitinho também é uma reposição, olha que coisa mais linda, deixa eu só, parece que tá meio, deixa eu botar num dois aqui, pronto, ó, ficou bonito, Ana tá colocando, também, isso aqui é a nossa mesa de operação, mesa de operação é assim, essa mesa aqui é faz tudo, tá? É UTI, UTI das plantas, é, também deixo as plantas aqui na UTI, pra ficarem o observatório, né? O nosso observatório, o nosso observatório de tudo aqui, aí a Ana tá colocando, estou de luva, oriento a todos, é, porque ainda mais, pra não dar problema nas unhas, tá certo? Pronto, ó, eu talvez o meu problema nas unhas, não tenha sido exatamente isso, o dia hoje tá bonito, Ana vai deixar todos eles envasados, aí vamos filmar todos eles envasados de novo, dar uma, uma checagem, deixar pra vocês no vídeo, e vocês vão dando like, comentando, tá certo? sempre o dia a dia na coleção, o outro que a gente comprou, ele era bem grande, né? Esse aqui é menorzinho, mas olha que fofinho, bota, você leva pra lá, tá muito fofinho, vamos fazer só mais um, mas a Ana tem que ser um pouquinho mais rápida, é, ó, eu ia colocar aqui, ia fazer nesse vaso maior, que são, é esse aqui, os, vai Ana, vai fazer o grandão agora? não, não, não vou fazer, porque é o tamanho do buraco, é, então deixa, continua no pequenininho ali, continua nesse pequenininho, enquanto isso, eu vou mostrando aqui, ó, ó, como vai ficar legal, então nós vamos tendo mais, o dia a dia da coleção, ter uma escada milagrosa, tem os cactos, que estão pegando ali na, na caixa d'água, o sol tá maravilhoso, e aproveitar o máximo possível, agora, eu vou avisar a galera, que todo mundo sabe, mas é bom pra quem tá chegando, quem quer ter uma coleçãozinha, olha que fofinho, aproveitar esse lindo sol, e fazer todo o remanejamento, dos cactos, do, do, do inverno passado, pra eles começarem, inclusive perdemos várias lobivias, praticamente zerou, as nossas lobivias, é, mas já tá chegando uma coisa boa aí, vai chegar, tá aí, ó, são simples, são baratas, mas, olha aqui, coisinha mais fofinha, ó, pronto, não aperta muito, usa a luva, tudo bonitinho, tá certo? então, tá aí, é o dia a dia da coleção, aproveitando o tempo, o clima, inclusive, eu vou aproveitar esse vazamento, eu queria mostrar esse aqui, tá vendo, ó, vai vazar, torceram tanto, olha, esse aqui, ó, que vamos ter que mudar de vasos, esses dois, bota aí esses dois aí, é a euphorbia, baionensis, e esse bonitinho, espinhudo, certo, que é uma cilindroputia túnica, túnica, né, bem diferente, diferente, aliás, ela quando tá adulta, ela é bem bonitona, então é isso aí, pessoal, vão dando like, compartilhando, aproveita, vão no kart, que vai ter, o vídeo, aqui, onde tá, aqui, vai ter, ó, bem aqui, clica aqui em cima, tá bom, e até breve, até mais, se Deus quiser, não esquece a oração, bom, boa semana, pra esse, esses cacto aqui, pra vocês, não esqueçam, por favor, de compartilhar, isso, e falem aí, por gentileza, nos comentários, vocês gostaram, das nossas compras, a gente acertou, isso, acertamos, acertamos, acertou, nas compras, vocês tem desse aqui, algum desses, vou botar um desse na capa, aí vocês falam, tá bom, beijo, tchau, tchau,